Gente, o SESC Cidadania oferece 540 vagas gratuitas para o programa Supermédio. Nós vamos saber que programa é esse com a coordenadora pedagógica do SESC Cidadania, Fernanda Rezende de Souza. Ela tá ao vivo com a gente aqui e vai trazer essa boa notícia, lógico, né? Conhecimento é sempre bom. As pessoas querem uma vaga de trabalho, mas tem que se adequar pra isso. Tem que investir nisso, né, Fernanda? Conta pra gente desse programa. Bom dia. Bom dia, Pertilho. Obrigada pela oportunidade. Esse é um projeto, né, o Supermédio, idealizado pelo nosso diretor regional, SESC Senac Leopoldo Veiga Jardim, em parceria com a Fé Comércio do Estado de Goiás, pelo nosso presidente Marcelo Baiocchi. Serão 540 vagas, como você bem disse, pra Goiânia e o interior. E o objetivo desse cursinho é que os alunos tenham condições e oportunidades de adentrar as faculdades com condições igualitárias aos demais candidatos. Então, ele é focado pro trabalhador do comércio de bens, serviços e turismos e para os alunos de escola pública. Ele é totalmente gratuito. O aluno vai ter aula de segunda a sexta, no período vespertino, nas plataformas digitais, plantões, tiras dúvidas com os nossos professores do SESC Cidadania, aulas ao vivo na sexta-feira. E, além disso, o aluno também vai ganhar a camiseta e o material didático pra quando ele se inscrever nesse programa. Que notícia boa, né, Fernanda? Porque muita gente fala, ah, não vou estudar, porque agora, principalmente nessa época de pandemia, eu não tenho dinheiro. Mas, gente, o cursinho é gratuito. E eu tenho certeza que muita gente tem vontade de fazer esses cursinhos, esses projetos, esses programas que auxiliam muito as pessoas. Como é que a pessoa faz pra se inscrever? É bem fácil. É só ele entrar no site do SESC, então www.sescgo.com.br. Já vai estar na tela principal, supermédio PCG. Ele vai se inscrever, ler o edital, né, que nós temos um edital pra se candidatar. Vai colocar os documentos necessários, que são bem básicos, que é foto 3x4, documentos pessoais, comprovante de endereço e declaração de auto-renda familiar. Faz essa inscrição, aguarda que o SESC vai dar uma devolutiva e aí as aulas iniciam dia 17 de maio. E, Fernanda, até tudo voltar ao normal, né, pra gente encontrar os alunos de novo, hein? Você deve estar com saudade, né? Na sala de aula, daquele clima, daquele ambiente, né, Fernanda? Estamos torcendo pra que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Faz muita falta. A gente sabe que a educação, ela é primordial pro nosso país. Então, realmente, faz falta pra nós, da educação, e assim para os pais e os alunos. Mas o SESC tá fazendo de tudo pra que esses alunos não percam qualidade, que eles tenham condições igualitárias. Então, as inscrições estão abertas a partir do dia 19 de abril e encerra dia 3 de maio. Tá certo. Fernanda, sempre que você tiver essas oportunidades, essas notícias boas, por favor, traga pra gente mostrar. Tá aí, gente, no vídeo, ó, www.sescgo.com.br, você tira as suas dúvidas e faz a sua inscrição. Muito obrigada, Fernanda. Bom dia, bom trabalho pra você, viu?